Vou sair do mapa, vou sair do mapa, não consegui, será que eu consigo sair do mapa? Olá Cris, olha pra mim, olha pra mim, saí do mapa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal, estou junto com a Cris. Olá pessoal, tudo bem? Então galera, hoje a gente vai escapar, vamos tentar pelo menos, escapar da escola, nós somos alunos meio indisciplinados, né Cris? É, a gente está disfarçando aqui, a gente é o primeiro da sala aqui, mas o professor está dormindo, vamos escapar! Dá uma olhada ali galera, bora então Cris? Ele está tirando uma soneca, bora lá! Aqui ó, o teacher está dormindo, o professor está dormindo, bora daqui! Vai então, é por aqui que sai? Acho que é! Show de bola! Alguém molhou o chão! Tá, acho que não pode encostar na água, né? Ai! Opa! Ah, encostei numa gotinha d'água ali, Cris! Sério? Não pode encostar nem numa gotinha d'água! Tá, por aqui! Corre! Tem a parte dos armários, e agora? Tem que entrar dentro de um armário, será? Não é na porta aqui, da cafeteria, será? Ah não! Não sei! Ahn, e agora? E agora? Qual que entra? Opa, tem aqui uma perninha aqui ó! Opa! Ah, boa! Boa! Tem que cair aqui na tubulação de ar? Estou no banheiro! Vixe, eu estou bugada! Sério? Tem que sair dentro do banheiro, Cris! Não, não... Ih, eu estou de ponta cabeça! Sério? Estou de ponta cabeça, vou ter que recitar só um pouquinho! Dá um reset de caractere aí, beleza! Aham! Nossa, eu fiquei bugada de ponta cabeça, a hora que eu entrei no armário! Esse mapa aqui é muito da hora, né? Eu estou aqui na cantina, Cris! Sério? Aham! É bem bonito esse mapa aqui! Pô, essa escola aqui não dá vontade de fugir, não! Ué, tinha uma portinha aqui, mas não é por ela! Ah, ele está dizendo aqui, tem alguma coisa estranha com uma dessas bookshelves, com essas prateleiras de livro, então deve ser por aqui que eu tenho que sair! Nossa, a gente está no banheiro aqui? É, é um banheiro, aham! Aham! Ixi, mas fuguei de novo! Sério? Fui, 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 consegui, tinha muita gente entalada junto comigo! Ah, é o refeitório aqui? É, o refeitório! O que eu tenho que fazer? Você tem que ir em uma dessas prateleiras de livro, não vou dizer qual! Ah, é aqui? O menino aí que me deu a dica, é! Uh! Cuidado que você vai sair num líquido vermelho aí, e eu morri já nesse líquido aí, de primeira! Sério? Que vai pulando em cima de uns lápis! Isso, isso mesmo! Nossa! Ó, tem um computador, um laboratório aqui! Morreu? Aham! Mensagem do dia! Fiquem na escola, crianças! Tá, o que tem que fazer aqui? Tem um... é um laboratório aqui de computadores, beleza! Tá, e aí? Ai, 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 ai! Gente! Cris, tô preso aqui! O quê? Você tá preso aonde? Você tá naquela parte do líquido vermelho ali, com... Ó, tô! Com os lápis? Aham! Então... Tipo, passa aí! Esse rapazinho aqui, vamos ver se ele sabe pra onde tem que ir... Pra onde tem que ir? Fui, 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 fui! Fui na nossa parede! Ó, você tá aqui comigo! Acha a saída, Cris, que eu não tô achando! Fui, ai, ai, eu não sei! Tem que entrar na internet e pesquisar no Google, como sair dessa sala! Ué? Como fugir? Ó, já tem quatro players aqui, ninguém sabe pelo jeito! Nossa, gente! Essas pilhas de papéis aqui... Ai, eu quero sair dessa escola! E agora, Cris? Não sei! Ei! Tem um que sumiu daqui! Here! Ah! A menininha tá chamando, é por aqui, Cris, ó! Aqui, aqui, aqui! Aê! Aê, garota! Obrigada! Ah, não vai dar pra todo mundo ir ao mesmo tempo! Aí, vai, Cris! Boa! Nossa, ainda bem que aquela menininha ajudou! Ai, escorrega! Não pode encostar nos livros! Ah! Não tinha visto! Sim, a tia da limpeza acabou de passar pano ali e ficou liso! Daí tem que ir devagarinho! Ai, nossa! Nossa, tô entalada aqui! Tá, bora! Boa! Socorro! Ai, ai, ai! Ai, muito escorregadinho! Muito escorregadinho! Conseguiu, Cris? Yes! Yes, yes, yes! A parte ruim é que você volta na sala de cima, né? Ai, não é por aqui? Volta na sala? Ah, é! Volta! Aham! No lab? Ó, acabei de morrer de novo, Cris! Ah, não acredito! Não acredito! Ah, é no cor-de-rosa! Entendi! Entendeu? Aê! Agora sim! Vai, meu amiguinho! Uhul! Ih, agora tô no laser! Ai, ai, ai! Nossa, agora eu não consigo nem descer mais! Vai, vai, vai! Aí! Beleza, vamos lá! Muita calma! Nossa! Essa escola tá do mal, hein! Porque tá difícil de passar por ela! Cris, eu acho que eu nunca morri tanto numa mesma fase! Essa dos livros aqui do chão liso! Eu sempre morro ali nos primeiros livros já! Sério? Sério, muito sério! Vai pulando! A minha dica é ir pulando! Sério? E consegue passar facinho pulando! Ah, agora eu tô escorregando aqui devagarinho! Tô indo bem agora! Ah! Tô indo bem! Morri! Tô indo bem! Morri! Gente do céu, que difícil! Nossa, essa escola tá difícil de passar! Tá difícil! Eu acho que eu tô morrendo aqui, sabe por quê? Porque esses livros são de química, eu não era muito bom de química! Ai, morri! Você não era bom de química! De química, não! Ai, Leona, você é um amor, viu? Você fica me esperando! Ela te ajudou de novo? Aham! Tá, vamos lá! Ela fica esperando eu passar! Galera, tá bem difícil aqui! Agora eu acho que eu vou conseguir, hein? Como é que eu faço aqui? Pulando, vai! Segue a dica da Cris! Dica da Cris! Para a vitória! Vai pulandinho, pulandinho, pulandinho! Você passa tranquilo! Você falou que tem que ir no rosa, eu vi você falando alguma coisa disso, né? Ah, aham! Tem tipo um... Tem que pular, ó! Ah, é goma isso aqui? Plastic gun! Beleza! Entendi como que é, Cris! Uhul! Aê, Leona! Obrigada! Partiu! Vamos usar a câmera lateral aqui, que é sucesso! E aqui? O quê? O quê? Cris, me espera! Gente, eu fui na frente do Tex! Que emoção! Você tá muito na minha frente, amor! Uhul! Vamos lá, Leona! Pulando! Em que fase você está? Eu estou na nove! Ah, então tá! Eu tô na oito! Já chega aqui! Não! Sim! Um beijo pra você, Daphne! Ela falou, Cris! Boa! Ah, mas já acabou o mapa! Sério? É curtinho! Que beleza! Tô te vendo, Cris! Nossa, gente! Você tá no finalzinho aí, né? Sim! Tô te vendo aí! GG! Nossa, tem uma bike! Que não tá... Ah, que tudo! Eu acho bacana dos escapos que sempre tem alguma coisa pra você ficar fazendo depois que termina, né? Aqui! Olha aí o de bike! Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Que massa! Ó! Galera, a Cris adora andar de bike na vida real! Ela tá se divertindo aí no robótico! Que massa! Nossa, que capote! O que você fez? Você saiu voando! Sim, ó! Eu sou muito ciclista! Ai, meu Deus! Felei o Tex! Eu consigo uma bike pra mim aqui também ou não? Acho que não, né? Só tinha uma, né? Ah, eu posso... Não! Aperta o número 1 aí! Aham! Cadê, cadê, cadê? Número 1! Cadê a bike e o canal? Aí! Aí! Bora dar uma voltinha, amor? Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Ai, a gente fez controlar ela! Ai, gente, que engraçado! Como que faz pra empinar a bicicleta? Olha, eu não sei! Olha eu aqui, ó! Nossa, que derrapada! Olha só! Nossa, que capote que eu dei! Vou sair do mapa! Vou sair do mapa! Não consegui! Será que eu consigo sair do mapa? Olha lá, Cris! Olha pra mim! Olha pra mim! Saí do mapa! Nossa! Eu também! Que legal! Nossa, saí voando, gente! Ai, que legal! Legal, da hora! Muito massa! Então, é isso aí! Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Vem aqui, Cris! Tô indo! Se vocês gostaram, deixa aquele joinha! Compartilha aí com os seus amigos nas redes sociais! E é isso aí, né, Cris? Isso aí! Tchau, galerinha! Tchau, galera!